Então já tem gente pedindo socorro! Vamos aqui trabalhar na integração por partes. Eu vou resolver um exercício aí, integração por partes, mandar uma dúvida com relação a como montar a integração por partes. Então a gente sabe que a integração por partes vai ser o quê? Ela vai ser a integral de Udv, que vai ser igual a U vezes V, menos a integral de Vdu. O problema é como organizar esse treco. Você vai seguir essa regrinha aqui, que na maioria dos casos dá certo. Tem gente que não gosta, mas eu uso essa regrinha. Quem você vai chamar de U e quem você vai chamar de DV? Tem que seguir essa ordem. Então, quem vim primeiro é o U, quem vim depois é o DV. Então, por exemplo, se eu tiver na ordem ln o logaritmo, a inversa, arco seno, arco tangente, arco seno, todas as inversas, funções algébricas, x, x quadrado, x ao cubo, funções trigonométricas, seno, cosseno e funções exponenciais. Então o que você vai ter que olhar? Você vai ter que olhar essa sequência para você saber quem você vai chamar de U e quem você vai chamar de DV. Então, aqui nós temos a função, a integral de x e de menos x. Então, olha bem, o x é uma algébrica, então ele é um A. O E de menos x é uma exponencial, é o E. Então, ele já está montado do jeito que a gente quer. Primeiro vem o A, chamo de U. Depois vem o E, chamo de DV. Então, já está no esquema o que a gente precisa para poder fazer a integração. Então, com isso, você vai vir aqui do lado e vai fazer que U é quem? É o teu x. Deriva esse cara. Então, DU, DX. A derivada de x é 1. Quem é DV? DV é o E de menos x, DX. Só que você precisa de quem? Você precisa de V, você não precisa de DV. Como você precisa de V, você vai fazer o quê? Você vai integrar o DV. Integral de DV vai ser a integral de E de menos x, DX. Integral de DV vai dar V. A integral de E de menos x vai ser quem? Vai ser o menos E de menos x. Então, com isso, você já fechou aqui o teu V. Monta lá na regrinha. A regrinha vai ficar o quê? Que a integral de X, E de menos x, DX é igual a U, que é X, vezes V, que é menos E de menos x, menos a integral de V, DU. Então, a integral desse cara aqui. Menos E de menos x. Quem é DU? DU aqui, eu passando esse DX para cá, multiplicando, ele vai ser o próprio DX. Cuidado com esse monte de sinal negativo que tem aí, que vai atrapalhar tudo a tua vida. Então, isso aqui é igual a menos x, E de menos x. Esse negativo aqui, se junta com esse outro, ele fica positivo. Integra esse cara aqui. Integrou E de menos x, ele vai ficar o quê? De novo, menos E de menos x, mais a constante. Com isso, ela vai ficar menos x, E de menos x. Multiplicação de sinais aqui vai ficar menos E de menos x, mais a constante. Então, colocar menos E de menos x em evidência, menos E de menos x em evidência, porque aparece aqui e aqui. menos x, E de menos x, E de menos x, dividido por menos E de menos x, vai dar x positivo, negativo, dividido por menos E de menos x, também vai dar positivo, só que 1. Então, está aí resolvido o exercício que pediram para poder tirar dúvida como montar a sequência na integração por partes. Qualquer coisa, vai lá no base matemática, professor Isaías Nery, e tem um monte de vídeo lá, sobre integração, para vocês poderem estudar. Pode buscar lá no canal do professor Isaías Nery, que vocês vão tirar todas as dúvidas que vocês têm com relação a cálculo. Até o próximo vídeo, não esquece de deixar o joinha aí e se inscrever no canal. Até o próximo!